Estamos aqui com o zagueiro Everton, vai substituir o Alisson nessa partida contra a equipe do Arapongas. Como é que você encara essa oportunidade para você, Everton? Tranquilo, porque a gente trabalha para isso, né? Sempre a gente está ali de fora trabalhando para que quando vem uma brecha, alguma suspensão, alguém machucado, a gente poder suprir a mesma altura que o que está lá dentro trabalhando. E até ganha aí na questão da velocidade, na questão de você chegar mais, inclusive você chega bastante no ataque, né Everton? É, a gente tem a facilidade, a gente procura fazer isso, com surpresa. E entrar no time também, que é um time legal, né? Já facilita também, né? É, tranquilo, o pessoal que está ali dentro está mais acostumado, a gente está chegando de fora agora, mas é bem gostoso. Essa questão do entrosamento, você e o Jaime, também com o Roberto, o Rafael Pulga, o Márcio, algum problema? Não, não, tranquilo ali, desde o começo, sempre estamos juntos, sempre brincando, sempre ali, amizade para valer essas horas. É, o torcedor então pode ficar tranquilo, né? O Everton dá conta do recado sem nenhum problema, né? Com certeza, eu dou meu máximo ali, pode poder ajudar a equipe do Paranavaí. Até porque ser titular é detalhezinhos, né? É, são detalhes, né? Porque a gente está nesse mês, sempre tem que estar preparado todas as horas aí para poder jogar. É, e você tem a confiança do Rogério Perrot, até porque conhece você já de um bom tempo, né? Sim, trabalhei com ele no Toledo lá, e é, dando essa oportunidade aí, vamos responder a altura. Esperar que o torcedor venha, mais uma vitória, né Everton? Com certeza, o torcedor vai aparecer aí para apoiar a gente também, que a gente precisa também, é sempre gostoso jogar com a casa cheia. É, e de repente também dá um nozinho na cabeça do Rogério Perrot, né? É, vou fazer isso daí, vou deixar um pouco atrás da orelha dele aí. Tá certo, boa sorte e bom jogo para você. Obrigado, valeu.